Música 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 Criança, tão gostoso afrontado Com dor, rival, misericórdia No nosso destaque daqui Música 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 Já estou, nada ninguém sentou, já estou, já estou, nada ninguém Comprimei e eu estou tremendo o eterno, sentindo-nos back, até a infalha Comprimei e eu estou tremendo o eterno, sentindo-nos back, até a infalha Já estou, ninguém posso dar pra ajudar Nada, ninguém posso dar pra ajudar Nada, ninguém posso dar pra ajudar Até que eu vim no cvário, que eu vim no cvário, até que eu vim no cvário De pessoas que foram esquecidas pela humanidade Até quando? Até quando? Até quando? Até quando? Criatado com os duas plantares Um topo e com a minha misericórdia Um dos dois daqui Desde que não Não consigo entender como pode esquecer Só consigo imaginar quanto a gente sofreu Não consigo entender como pode esquecer Só consigo imaginar quanto a gente morreu Serdão 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 Nada ninguém Serdão 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 Nada ninguém Comprimentos dofrimento eterno Sentindo os pés A grande manhã Serdão 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 Nada Ninguém faz nada pra ajudar 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 Nada Até quando ouvirão falar de pessoas que foram esquecidas pela humanidade? Até quando? 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 Allora e continuiamo con gruppi brasiliani che poi fra l'altro nelle loro testi affrontano quasi tutti i tematiche ambientalistiche che abbiamo appena finito di parlare e ho accennato prima agli ASAU di RETA che sono il gruppo in cui suona Paolo questo ragazzo ci ha amato il materiale e andiamo a ascoltare una e andiamo a ascoltare un brano tratto da un brano tratto da un loro primo LP del 91 che portava il titolo di Resisterei e il brano porta il titolo di Progresso Destruis Out Quero peixes pelo cinta faça os peixes sem decisão a linda floresta agora que eu te abrigo nuclear Mas por que? O que? GANANÂNCIA, COBIÇA, PRAZER Quero que? GANANÂNCIA, COBIÇA, PRAZER O que? A comida que eu como é bicho industrializado Realizados, mas por quê? Ganância, cobiça, prazer Vai! Foi devastado, ação aluída, perigo nuclear, estamos nos coordenados! Reis! Entre a benção e o caos! Reis! Cozou os alheios, cobi a pressão e o caos! Só consigo, soca, conflito, o bem e o mal! Viva a sua positiva, contudo, a paz e a harmonia! Combinação exclusiva, ação e a paradida! Combinação exclusiva, contudo, o bem e o mal! Fazendo esse sonho! Libertador, nós somos atentadores! Caminho seguidor, perdeu, não tem sentido! Fechei-me culpa, confundou-se o bem descido! Combinação exclusiva, contentei-me ciclo! Sofrer na busca, sua mãe falidou! Não! Esqueci o terror, mas eu tenho descobro! Acalhar a batalha, não vale o tempo, o vencedor! Que vão, mas eu não possui impostor! Se desculpe, com a felicidade, se torne! Obrigado! Graças! Este é o tema do nosso terceiro álbum, que se chama Fatalidades! Vamos lá. Foi aqui, o tempo passou, é começar a seguir em frente, duvidas, respostas, a impotência humana, a gente pega a trajetória, minha mente está confusa. Se não, existe explicação, se não existe razão, só que a sua fé era assim. Chegou na força positiva, refém do universo, uma forma de Deus, em todos os olhos, em minutos, por cento das pessoas, me demasam. Chegou o desafio, não vou assim me transformar, pegando morrer, me dá-se voz, realidades distantes, fatalidades. E te fiz as pectas, puxaram meus abrutários, me fez tudo, me faltou. E te fiz as pectas, puxaram meus abrutários, me fez tudo, 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 me fez tudo. Muito obrigado. Esta se chama... Deuses, dogmas e a violência. A violência! A violência! Bandeira! Exclusividade de ornabuas Conflitos gerados pela insonherência Circo de extremidades de daifes e sanas Ótimo, ignorância Nego, violência Por ser iludidos por dioses e os atmas Sutei na terra, também no planeta Aduro, ignorância Vedro, violência Vai! Filhos que desapareceram Sem nunca dizer adeus Pais que encarregam a dor Pais que desistam de informação Hey! Com bala de um canhão e pesa na consciência Sem troca da rotina, com vontade de agressir Eu já repeti demais, e a minha decisão É voltar a dizer não, é voltar a dizer não demais Já repeti, já espéi, já me cansei demais Já repeti, já espéi, já me cansei demais Essa vida já é mal, e aqui não é legal Sem troca da rotina, a vontade é destruir Eu já repeti demais, e a minha decisão É voltar a dizer não, é voltar a dizer não demais Já repeti, já espéi, já me cansei demais Já repeti, já espéi, já me cansei demais Por qual razão? Nunca aumentando, seu poder mental Nunca aprendendo, nunca tentando mudar Nunca opinando, nunca debatendo Nunca corrigindo, nunca corrigindo Nunca corrigindo, nem os pausados Mas associada Violência gratuita Conhece censura Conhece censura Refletindo decadência Nunca censura Nunca censura Nunca agitou Nunca agitou Reflexindo a década de tiã! Nunca aprende tudo! Nunca tentando mudar! O divotema se chama Comece por Você! Ei! 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 Então vai ser fácil Você encontrar Você estar motivando Pra continuar Quem vai descobrir Seu grande valor Me tenta aceitar Também assim for! Com a mente aberta Você poderá ver Existem outros caminhos a seguir Se decidirá O que é ser errado Pra você! Se terá a chance de escolher! Seus caminhos de незámen Novo! Semicas de Tchau! Você tem que por si mesmo tentar Você tem que se pôr no seu lugar Você pode simplesmente tentar Vários sentimentos se misturam em você Você saberá como proceder Personalidade, o positivo vai proxer Nesses momentos que você vai crescer Você! E vergonha Muito obrigado Salute a todos Gente Obrigado 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 blog Obrigado Dicas Obrigado Dicas Se inscreva no canal. 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 E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí 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 Tal canjei colocando um espanto nacional Tanto a força contida, a nação abaixo da glória Nosso rio não se jovem mais, na bandeira não se aceiam mais Talvez os homens nacionalistas não se jovem mais Quem não tem uma frota nacional, canquei com o jovem do nacional Filho que troca, fando de glórias nacional Glórias e glórias, Brasil! Glórias e glórias, Brasil! Glórias e glórias, Brasil! 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 Bilórias e glórias, Brasil! Sabiam os profetas, com seu rebanho de lobos Presentes e destruindo, confretos Para serem sem razão, torturaram e torturam Pergueram a maior multinacional Seduziram ideias, tornaram-se líderes políticos Tontos de base das terras reconvertam Campanilizou os reconhecimentos científicos Nos gravam, Deus e monstros Hoje, hoje amos todos os cantos religiosos 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 Tontos Sabiam os profetas, com seu rebanho de lobos Presentes e destruindo, confretos Para serem sem razão, torturaram e torturam Pergueram a maior multinacional Seduziram ideias, tornaram-se líderes políticos Tontos de base das terras reconvertam Campanilizou os reconhecimentos científicos Hoje, hoje amos todos os cantos religiosos 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 Éscertos religiosos Hoje amos todos os cantos religiosos Talvez os cantos que 유�erião Ali, eu creio que esse é que é reto Todas que foram afrentas Minha aliança, que era minha aliança E os passos que foram minha aliança Plata, tu recolhendo, corretindo me sentindo E eu sei, tu conforto em ti Com o resto, quero O que é de que é reto Todo bem, que é de que é reto Ali, eu creio que esse é que é reto Torturas já foram aplicadas Violência, que era violência E a porca que foram violentas Eu não vou encontrar, vai dizer assim E os três, nunca forte diz Com o resto, quero O que é de que é reto Dezacalem, dezacalem 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 Vou parar Vou parar Vai! É a polícia Capitão dos empregados Ainda não empanharado A polícia Vou parar Vou parar É a polícia É a polícia É a polícia Valência Valência A wala O policial na rua Sempre será A wala Vão parar! Vão parar! Vem! É a polícia! 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 Se está aliviado de um espelho, da alivinar todo o que está tudo, Que boca se inclina e sua nota, o tipo de espelhos que se saca sozinhos. Cocheca de limpo de lento, se sentirá o poste marado, Se inaltei mas o que quer passar, se o que está no polio eleva o sombra eleva. Mestido, alivio, meu gol Mestido, alivio, meu gol Mestido, alivio, meu gol A CIDADE NO BRASIL Várias crianças morrem de fome enquanto você é chupo de dinheiro E sua cabeça só faz a ganância, não sabe o que faz, não sabe o que fez, só Crianças a mim desimploram e calam para um futuro sem filha, só Crianças a mim desimploram a per Sua cabeça já faz a peça e garotão A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL PEDRE NO BRASIL Mas foda, esse emprego é escravo Mas o que acontece no real é um sacasso O povo é da partilha de razão Que vem para tentar congelar a infusão Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não se poderam copiar no colas Estar no barco dos filhos de esmola Tramaram o homem que é consciente O povo é da partilha de razão Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar não, não vai dar certo Não, não vai dar certo No! No! No vai dar certo! No! No! No vai dar certo! No! Vamos pular! Néve de hipopéia que é pra avisar Que a gente só quer ver Todo mundo a achar Néve de hipopéia que é pra avisar Que a gente só quer ver Todo mundo a achar Vamos pular! Vamos pular! Néve de hipopéia que é pra avisar Que a gente só quer ver Todo mundo a achar Néve de hipopéia que é pra avisar Que a gente só quer ver Todo mundo a achar Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular! Um, dois, três, vai! Vamos pular! Vamos pular! Vamos pular!